Você sabia que pepinos, abobrinhas, abóboras e outras coisas que a gente considera vegetais, na verdade não são vegetais, são frutas? Olá, eu sou a Tereza e aqui a gente fala de ciência e de conhecimento, com o objetivo de deixar tudo mais democrático. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, seja muito bem-vinda, eu vou amar te ter aqui. Então, mas por que esses vegetais não são considerados vegetais? Isso tem a ver com a classificação botânica de frutas e vegetais. Na botânica, fruta é uma parte da planta que se desenvolve através do ovário e forma sementes. Já vegetais são todo o resto da planta, como folhas, caules e raízes. Então, quando a gente chama essas frutas, como a abobrinha, o pepino e a abóbora, de vegetais, na verdade a gente está usando uma linguagem do cotidiano e não condiz cientificamente com o que a botânica é considerada de vegetal.